O segundo semestre de 2020 revelou um aumento na procura de crédito rural no país. Foram contratados 18% a mais que no mesmo período do ano anterior. Recursos para custeio e investimento no campo tiveram destaque, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Produtor de carne, arroz e soja em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Joaquim conta que sempre usou o crédito rural para desenvolver a produção. A última aquisição foi uma colheitadeira. Ultimamente comprei uma ceifa, uma Jondir, que foi o último equipamento financiado pelo banco. Produtores de pequenas, médias e grandes propriedades em todo o país contrataram 125 bilhões de reais em crédito rural de julho a dezembro do ano passado, um aumento de 18% na procura em relação a 2019. Medidas de caráter emergencial aprovadas durante a pandemia, como a redução da burocracia para a concessão dos financiamentos, ajudaram a manter a demanda crescente e o fluxo de liberação dos recursos, segundo o Ministério da Agricultura. O crédito rural é um importante instrumento de apoio ao produtor rural e tem sido amplamente demandado, especialmente na atual safra. Isso não obstante a crise da pandemia do coronavírus. Só para custeio, que são aquelas despesas habituais com a compra de insumos do plantio até a colheita, foram concedidos 68 bilhões de reais em crédito. E o maior crescimento, de 44%, foi na tomada de empréstimo para investimentos, um total de 39,5 bilhões de reais liberados para a compra de bens, como tratores, por exemplo, ou serviços. Esses percentuais de aumento e magnitudes do crédito concedido refletem o nível de confiança do produtor rural, bem como o bom desempenho da produção agropecuária.